Oi gente, hoje eu vou apresentar... Desgasta na internet Mas eu conto nível Enfim, eu vou jogar o nível do dois... Dois... Duas estrelas Deu hein Pabilão Desculpa aí Entrar em outro nível, mais difícil aí Isso é muito divertido Oh yeah Ai Trenoto Há Deu hein Um Duuuu Oh rehweh Ei Sei Ur vamos lá para o outro é só maluquice que eu faço peraí esse homem é muito doido pronto agora eu só coloco a última sala cai parece que eu caia essa sala aqui gente ela é muito boa para brincar vamos lá e vamos lá também vamos lá vamos lá se eu cair nesse buraco eu caio no chão ai 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 quase mas enfim eu vou brincar nesse daqui ai e lembrando em e lembrando e lembrando vocês podem deixar seu like porque amanhã vocês vão ter muita sorte então deixem o like e se inscrevam no canal então tchau galera é